E já estamos de volta porque como a gente sempre fala aqui é curtinho que nem coisa de porco É vápio e vápio, estamos no pé do eixo, nós não podemos perder tempo Porque Joaquim e Manuel tem a agenda lotada, os meninos estão indo fazer show daqui a pouquinho E o tempo é curto moçada, para nós levar a alegria para você que nos acompanha aí todo finalzão de semana Pelos vários programas que, aonde o Rancho da Prosa é exibido E você pode ver agora, esse material está disponível também no www.ranchedaprosa.com.br Você vai ver tudo e na nossa página do Youtube está tudo aí disponibilizado para você mandar para os seus amigos, né? Vamos nessa, vamos começar ouvindo com algo Olha, essa música é uma gravação do Miguel e Aninha, o do Glacial E nós estamos já preparando essa música para o nosso próximo CD aí É o CD 13 do Joaquim e Manuel Então vamos mostrar a primeira parte aí, chama-se Velhos Amantes Velhos Amantes, mais um apaixonado Sente-se aqui nesse banco Vamos curtir nossa fossa São meus vossos problemas Minha dor também é vossa Por te deixei minha esposa Você deixou seu marido Hoje na dor abraçados Choramos arrependidos Seus filhos por onde andam Onde está minha família Somos dois barcos parados Na solidão de uma ilha Assistindo envelhecer De nossas vidas cansadas Somos dois velhos amantes Chegando ao final da estrada Pois é, essa é mais uma das melodias que com certeza vai cair no gosto de muita gente Porque quantos casais vivem esse dilema? Às vezes não está ruim, está complicado, vamos se separar, vamos buscar outros Mas as famílias ficam arrebentadas E isso é uma realidade Que nós estamos vivendo Porque as pessoas não se toleram mais E é por isso que a gente está aqui nesse programa hoje Com esses meninos Que não cansa de fazer música apaixonada Porque se unam cada vez mais Vamos romper Porque todo mundo tem sua parte boa Tem o negativo, mas tem a parte boa E essa música vem trazendo Porque só trocar não é o caminho Porque os problemas vêm depois Com certeza É isso aí Gente, vamos ouvir mais uma? O Joaquim diz o nome da canção Mas Joaquim, aquela do Barzinho Ah é? Esse é o meu parceiro Que eu só tenho esse, graças a Deus Ainda bem, né? Eu dou muito valor Quando está comigo, está comigo Quando está fora e canta com o outro Eu dou muito valor Tem pegado a mão na caneta firme Tem escrito umas coisas boas Então eu falo que depois Ele aumenta o cachê pra mim Vamos falar um pouquinho Nós estamos agora Ela completou essa semana Uma música que nós vamos homenagear Uma dupla Muito especial na música sertaneja Milionário José Rico Essa homenagem eu acho que é bem merecida E Deus deu pra mim a colocação Da melodia, da voz Misturando com a estrada da vida A semana que vem ele vai ouvir a música Não dá nem pra fazer aqui Porque ele escreveu na viagem Na viagem? Na viagem Isso é segredo mesmo de estado? É, segredo Vamos respeitar esse momento Mas eu gostaria que você viesse lançar No Rancho da Prosa Você não precisa vir até nós não Onde você estiver, liga E a nossa produção, o Nelson, o Paulinho Vamos estar indo até vocês pra gente gravar isso Você sabe que ser rei A pessoa não escolhe, né? De maneira alguma Você acha que o Pelé, o Roberto Carlos Escolheu que eles seriam rei? Não, né? E milionários José Rico também não escolheram Mas que eles são da música sertaneja Os melhores são, né? Com certeza Inclusive, pegando esse gancho Quando houve a separação da dupla naquela época Tipo assim, o Brasil está de luto Como aconteceu isso com o Christy Ralph Também o Edson Hudson Estão tudo voltando Porque na verdade A gente ficou órfão Das boas melodias Da boa voz Rico e rei Estão aí voltando Porque na realidade é o seguinte O que é bom tem que se manter Por isso que Joaquim e Emanuel Estão durando tanto tempo E vai até que a morte eu se pare Que demora um monte Mas que realmente Continua fazendo essas músicas bacanas Para dentro Porque é realmente interessante Depois nós vamos pegar a letra lá Um pouquinho O Jean pega a letra É, nós cantamos Agora, Joaquim Essa música do Barzinho Tem uma curiosidade muito grande Esta música é a seguinte Nós poderíamos ter incluído Nesta música Sem música Porque tem Nos anos 80 Muita qualidade A música sertaneja São muitas duplas Que estouraram Com sucesso E estão firmes até hoje Mas a gente cantando Eu e o Manuel No Barzinho Ouvindo um cantor Ele cantou realmente Muitas músicas Nós conseguimos colocar 10 Mas 10 De primeiro top Essa aí A música As canções que me apaixonam Que popularmente acabou ficando Com o título de Barzinho É aquelas que você faz Tipo Saudade de Minha Terra A turma coloca outro nome Por aí vai E Paulistinha Então vou mostrar para vocês Aqui ao vivo No barzinho da noite Na rua onde eu moro Ponto de encontro Dos apaixonados Sozinho na mesa Na espera de alguém Com certeza mulher Pra ficar do meu lado Ouvindo o cantor Suas lindas canções No meio da noite Altas madrugadas Chamei o garçom Me traga cerveja Por favor garçom Pode encher esta mesa Eu quero beber Estou apaixonado De igual pra igual Seu amor ainda é tudo Telefone mudo Só mais uma vez A paixão de um homem O fio de cabelo Dama de vermelho Sonhei com você Eu bebi demais Ainda ontem Chorei de saudade Na boate azul Com sinceridade Perdi a mulher Que tanto amei O trem bom demais da conta É por isso que eu falo pra você As músicas que literalmente Essa aí tem quanto tempo de lançada? Ah não, é um ano Um ano e pouco Fez um resumo Praticamente dessas histórias todas Numa única melodia É algo assim Bacana Agora como é que fica a cabeça do compositor Quando ele está com aquele momento A inspiração É uma comunhão com Deus Podemos falar assim Esse momento de poder escrever E ter ali Sair pronta A letra e a melodia Eu não tenho dúvida Que tudo que a gente faz É por Deus Isso está escrito Então tudo que acontece Na vida da gente Isso pode estar certo Que é Deus que está presente Talvez até por uns sofrimentos Por um deserto Que a gente passa Isso pode estar certo Que é Ele que coloca Com certeza É Ele Mas Ele tem E a melodia A música é assim Eu Ontem Ontem eu mostrei a música E o Manuel Vou fazer essa música aqui Mas estava um Um pedaço parado pra cá Ontem no hotel Lá na cidade De Videira Videira Lá eu falei Manoel Fechei Manhã cedo Já estava com a letra A música está pronta Eu cheguei no hotel Não fui dormir Fiquei Então eu vi lá Sempre tem Umas conversas com Deus Então Ele mandou E mandou uma melodia Encaixadinha Essa inspiração Que realmente não tem Não tem como explicar Mas vamos ouvir qual agora Bom Avenida Avenida Bandeira Vamos fazer Rapaz Nós estamos aqui no Alivre Aliás é um lugar muito gostoso Bacana Amanhã a gente vai mostrar tudo pra você Nós estamos do lado Nós não podemos deixar de homenagear uma dupla Porque eles estão por aí Rapaz Isso é uma dupla que ajuda nós Muito 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 mesmo É o Brasão e o Brasãozinho É Eu encontrei com o Brasãozinho Vamos aproveitar e cantar a música Nós gravamos deles Eu encontrei com o Brasãozinho Quando eu era menino E cantava Pela estrada vou rodando E cantando essa canção É uma pena que eu não aprendi cantar Mas eu fui criado ouvindo essa música Essa é outra música E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui Com esses baluários da música O Brasãozinho Depois você pede pra eles Na hora que O Brasãozinho Contar a história do Biba Do que queria a Mulabaia É Depois ele vai contar Mas nós gravamos Então vamos aproveitar Essa música É uma mulher que está sendo procurada Até hoje Desde aquela época Não prenderam Não foi presa Aquela criminosa Eu gostaria Oh meu grande amor Que tu gostasses Um pouco de mim Assim meus olhos Não mais choraria E minha mágoa Chegaria ao fim Porque viver Assim como eu vivo Sempre a sofrer E sem ter seu amor Acabarei morrendo aos poucos Não suportando esta grande dor Venha depressa Que aqui te espero Venha acalmar A grande dor que sinto Porque te amo Te amo demais Eia em mim É verdade Não minto Se não voltares Aqui morrerei Porque sem ti Eu não sou ninguém E tu então Serás criminosa Criminosa Por matar alguém E esse alguém Sou eu Sou eu Eu sou eu Aê O brazão e o brazãozinho Um abraço pra vocês Com o Joaquim e o Manuel A coisa fica bacana Saia pro nosso intervalo E eu volto já Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu